Música 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 Péricαια για να ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι Δηλαδή δεν έχουμε μαντζερικά Δεν έχουμε κόμματα Δεν έχουμε παπάδες από πίσω Δεν πασβοηθάει κανείς O que é o que é, e o que é, e o que é, e vocês. Like, faz like. Boa noite aos filhos do Metrópolis, atletico e me. Giaçoe, Giaçoe, Xanthiotti. Boa noite ao nosso canal. Boa noite ao nosso canal. Boa noite ao Brad Pitt, o Thanasy, o que é aqui, no lugar do Guiannico, o que é em casa do Guiannico, o que é na Ádia. Então, não me amarece que eu não estou a calar. Então, não me amarece que eu não estou a calar. Sim, mas o noite às torno e a provade vair o oílhos eisi também pode a cápsona e當然 às torno. Topingou um tempo douguês ao ser sempre aqui. Não me amarece. Mais 15-20 mares são iguales, come in três dias e tarde. Vamos lá, vamos para todas a車z. Vamos a continuar a Ang Nagasaki, Alemina, Guia Ablea TYMANNICA. Coreia, Alemina Instrumentos, aripe para englaTER. Alemina film A gente vai ficar com os Colemais, os Colemais estão fazendo uma comida de bêeres. São uma comida de bêeres que fazem uma comida, 10 bebês. Pelo menos com aqueles que eu tenho trabalhar em casa. Têm uma época em casa. A gente vai fazer uma comida de bêeres. Se você quiser, se você quiser, você pode fazer uma comida de bêeres. Então, é isso. E, por isso, pode ser uma comida de bêeres. Para isso, é uma comida de bêeres. Mastores e tétia não tenho nada com pra eles Eles são mais empolgados Mas, eles dizem, eles dizem Eles dizem, eles dizem, eles dizem 60 metros, eles dizem 5 metros, ele dizem Ele diz, dizem que faze Uma hora. Você está uma hora Você vê uma hora, um ano que estava Eu estou com um pouco Eu acolher, um dia que Não é uma coisa que você não tem um pódigo Mas são muito diferentes Mas são muito diferentes Existe que em uma empresa O que tinha um ano que foi Agora, você está aprendendo um jogo de jogo. Agora a gente vai fazer um jogo de jogo, está aqui no count e tem um jogo de jogo. É muito bom! Sim, está aprendendo! Sim, estamos vendo um jogo muito bonito! Sim, um jogo de jogo no 1-2! Sim, eu fiz um jogo de jogo de jogo! E fiz um jogo muito bom de jogo! E fiz um jogo de jogo, mas um jogo de jogo em jogo. Então, vamos ver um jogo de jogo. Eu fiz um jogo de jogo de jogo! Mas existe um jogo de jogo! E depois sobre o objetivo da adicionamento com o objetivo o objetivo da adicionamento Pantaleu, eleأira algo mais de 4 anos. Ele por não. Ele por um grande EIC. É um grande EIC É um grande EIC. É um grande EIC e, o primeiro EIC na verdade. As a EIC, o primeiro EIC. Ele, uma estrela do meu合ynnante com oарт com o futebol, Deύteria, porque ele tem o EIC44. Cortes 12. 11. 12. 11. 12. 12. 13. 14. 15. E com essa ideia de terça empros e com essa caça. Ele foi para o avião do Europa League. Ele foi uma 2ª oportunidade para um tempo. Emprar uma equipe de terça emprosso. Para uma equipe tão pequena que não tem um grupo de Europa League como o NERA AEG. Dizem que um equipe que tem feito com o Asteras Tripolis. É claro. Você se engorda emprosso a NERA AE com o Asteras Tripolis? É uma equipe de terça. Como? Emprosso. 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 O Olimpíacos, que é o Diogo dos Prodututores, é os jogadores, com a Celtic, com a Copenhague, com a Poel, com a Maribor, com a Slovenia. Eu quero um Poel. Não pode ser os jogadores, não pode ser o Olimpíacos. Não pode ser. O Olimpíacos é a Astana, uma das companhia do Kazajstán, do Kolo. Rieka, por Kroatia. As Firstas eu sou. Kárabarap, que pudesse representando duas vezes o Pauk, em diação? Están demais? Están demais. O texto é dois. Sinto Nassô. Sinto Nassô. Álidas 2. A sua historicidade. 6.8, 6.8 E o 3. Aquele com o Goutry, o Bechtarra É um com o gol, o 2.1. É um com o gol. É um com o gol, Mas, é um trípa aqui, o Goutry, o Goutry, se não lembra o colombo dos bachos. Para chegar agora agora, o balcador está em um alégrio tipo. É 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 um alégrio tipo. Sim, não entendi. É uma pessoa que é um esteróquilho ou um esteróquilho. Sim. 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 Eu quero ser um frente, eu quero ser um aprendizado... Quando eu ´has para fazer isso... Quando eu nunca trinco um balombinho... Quando você quer fazer uma balombina... No... Você quer fazer uma balombina com o cedo, Ou fazer uma balombina... Ou fazer uma balombina... Ou fazer uma balombina... Me albina... Você é um balombina,... E aquele que você quer fazer uma balombina... Isso é uma forma de balombina... Jatão! E então é o diaitrão, não é? É o diaitrão, não é? Você é o diaitrão, então é o diaitrão. É o diaitrão, mas não é o diaitrão, então... Aquele diaitrão, é o diaitrão, não é? Entra, o diaitrão, não é? É o diaitrão, mas eu tenho que ver com o dedo à esquerda. Entra. Sim. Então, não podemos falar nada. Sim. Estamos em uma hora de chegar, E contamos um homem que esperamos para não perder e ele perdeu. Sim 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 São Paulo Souk São Paulo Souk São Luiz São Paulo Souk ό pal like do Anap스 eu estou O que é que é uma categoria de Parthizán? Sim. Eu acho que os Serbos, são muito mais importantes como seres humanos. E psiquiáticos e sessos. Sim. É uma filha, que é muito... Muito mais forte. É muito mais forte. Ómãe, muito mais forte. E as mulheres e as mulheres são... Um homem. Sim. É muito mais patrião dos Helens. Isso é muito mais patrião dos Helens. Pior patrião. Se nível de Lamo Guias, quem é o melhor? Os Helens. Os Helens. Os Helens, o Serbos, pode ter mais para a terra. Não, se nível de noite, etc. Tudo isso... O Helens está na Alitia e na Lamo Guias. E os Helens não estão lá. Eu não digo que os Helens são bons homens. Ou que os Italiens, ou que... Você falou que você conheceu com o Djurjevic, com o Milan. Sim. Com o Milan, com o Djurjevic, eu tinha uma cooperativa com a cui eu não fomei que ela ia me trupar. Ele era um homem, ele era um homem, se ele era um homem, ele era um homem, ele era um homem, e eu estou, eu desculpando. Eu, eu, com os poderosos, eu acho que eu não sou. Não me deu mais para o meu entus. isso é um homem. Como se é um homem, eu, não. Ele não era fuzcador, não era, como eu falo, não era 500 kg, mas ele era assim, mas ele era assim, para um homem, para um homem. Eu falo sobre uma superfusica. Foi muito forte. O Milano Djurjevic. Ele sabia que ele estava empurrando. Ele estava empurrando em Pauk e Calamaria. Não estava empurrando em Pauk. Ele estava empurrando em Pauk. Ele estava empurrando em Pauk. Ele estava empurrando. Ele ora era tão apaçã dele. Fans desplantamos a vida. Ele estava empurrando em Pauk. Ele estava empurrando. O Djurjevic foi mindset. Ele muito participava. O Messar dele e I já religions? Será? é que conhece enormously. Não colimos mais os mais então. É tipo assim quanto as pessoas utilizam. É claro o queäg é os 1s , pol Freiheit do bágevich. O Dússano Baghevich Foveiro Pânêxtilho Pânêxtilho Capnistilho O Garnicino Gleitou Estando em um estacionamento Estando em um estacionamento Estando em um estacionamento O Dússano Baghevich Estando em um estacionamento Um dia com um estacionamento O Colossal O Colossal O Couto em um estacionamento Quaca em um estacionamento ou em más En um estacionamento Um Pino Quato em um Fermanente El Primeiro Agora O Couto em um estacionamento Estando em um estacionamento Em um estacionamento Ou no Fermanente Ou no Fermanente O meu son de eu fui com a Andréa Pape Andréu com o Tsocha-Galho com o colonizando com oaches de com o nicho, eu fui com o carpalho com o carpalho com o carpalho não me pegue com varia carriada para o servo, o carpalho são livres, são muito caros muito caros, são muito caros e você está na frente para o carpalho eu estou muito caros É o Zanógevitz, que estão estão aqui os paoxídes Não tenho que dizer que é um mau caso Logo até agora E, geralmente, pode ser um estrelista Ou nós somos adeus Eu acho que eu acho que é um estrelista Não é um estrelista Não é um estrelista E é um estrelista Falei, muito bom Láttriçais dos nomadais esporis E é um estrelista E um estrelista E um estrelista E um estrelista Ficou É um estrelista Ómão, o bála Diz basquets, volley Bolo É um estrelista Os caros são estrangeiros. Os caros são estrangeiros. São estrangeiros? Não, não. E os caros de psicologia? Sim, sim. Sim, sim. Os caros não estão ligados. Sim, eles têm uma meia maisocê-cuclificidade. Essa é a verdade. Eu conheço os caros. Os caros não conhecem. Os caros não conhecem. Os caros não conhecem. Forma plantadas dos caros. O tomo, os caros. Comentos GOS. Os caros não conhecem. Os caros não conhecem, os caros sem. Não conhecem no trabalho. O percebo muito grego. Nós não conhecem lá. Tanto mais, é muito mais efeal. E bastante. E mais, é muito mais efeal. Quando alguém mais uma década que é muito mais fácil e não pode aprender, é claro. porque você quer dizer que eu falo albanismo eu falo para albanismo, eu falo para albanismo e eu falo para albanismo, eu falo para albanismo ou o coccionista que é tzibdoso, eu falo albanismo o albanismo está aqui em 1 ou 2 anos e ele aprende a albanismo e ela escreveu e não é muito fácil de albanismo é uma das mais difíceis de inglês a verdade é essa a mim não me amizou a AEC não me amizou a AEC não me amizou eu vi a outra coisa eu vi a AEC eu vi todo o match eu vi um fio mou aqui em um post no internet, no primeiro um tv-boss me viz eu fui um pernomo, ele me amizou eu vou pedir para depois porque, que a Sian包 AEC não me amizou o homem, o homem, é uma liga, é um padrão a ver o match o tv-boss, ele é o tv-boss é um padrão, eu me amizou o AEC não me amizou a Sian包 a Sian包 eu peguei a KB ao pé no é um sub&% é um super o treino-sean de frente e o dedo-sean de frente e o equipe em Jesus Cristo com o López com o ful de bag e o baquato de facado com o ful de balão ele não havia o Simóez com o Johnson eram 2 amyadoras com o Johnson é o Johnson o Johnson é pra qual ele é avalhóis o Mandolos está em agudia e o Klonarídes com o Olivadillá eram 2 for Olivadilla Olivadilla a outra e a£y painteda e a£y, 3-5-2 o 1 Fernández E um Sernicov na direita e a esquerda Os dois irmãos Beredecucchi e o Vasim Stopper O Vasim O Vasim O Tsaolov e o Vitinho For O Tsa Goef, o Kolumbián e o Verbol Eramol 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 porque o Mándalos não foi para o terceiro na região, não foi para o que não ganhou, e não foi para o terceiro half, se ele faz o terceiro half, para o terceiro half, para o que é o terceiro half, a gente foi para o tempo. O AEC foi uma equipe certa como a gente, com a Filaedelfia, em Filaedelfia, em Filaedelfia, não se deram prazer para não ir para a gente, não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não. Não, 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 não. É um problema, é um problema. Isso é um problema. Não sei, não sei. Porque saem muito, olha o Kutris, é uma agressiva e uma agressiva e uma agressiva que o Kutris é um um grande, um grande, um grande, médio, um grande. Então, ainda há mais assim que o Kutris é muito, 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 de falar em um quadro o Koutry é bom pra dar um quadro 4-3-3 em esotericou, 8-8 muito bom pra lá. então para eu ativar o Koutry para você ter um quadro que ele tem um quadro sim, enfim alvo não pra ele para ele para ele Fortuny éxu-a-ristã Ben e o Coutry o Fortuny, de dizer, o Alvanós, o Ofoe Romão. A gente faz um Rômbo. A gente faz o Marinho, que é difícil. A gente faz um Rômbo. Quem vai fazer um Fortuny ou o Rômbo? A Fortuny ou o Rômbo? O Fortuny é a Rômbo. A Fortuny é a righteira. A Fortuny é o Fortuny. A Fortuny é o Marinho. Muito desafio e o Gênero, Gênero. Eu te amo de um bom trialismo! É mais um bom bocorante que ele me amonto com ele, como ele ficou com o Mezes Lajon Mas o posto com o Pauk não vai para apenas o Pauk e não vai para entrar? Hoje a dia é claro que não vai fazer o Nommar, porque é solo o Rôster do Olimpíacu Com o Rômbro, não vai fazer o Fikeras e vai fazer o Nommar para ele Tão fazer essas mudanças! Hoje a dia é possível! O Olimpíacos tem tempo pra Somos CD Tem um tempo que tinha É um tempo que tinha E um tempo que tinha E um tempo que tinha E uma hora que tinha Ele se esclarecer E um tempo que tinha Ele foi até o povo Ele foi 11 anos Não é isso Ele foi um tempo Ele foi um tempo que ele passou Ele não foi de uma coisa 3-5-2, são xe stopper A resta é a resta é xe E a resta é o xe, porque é o xe Pode ser o xe, pode ser Pode ser o xe, pode ser Pode ser o xe, pode ser Dizem-se, pode ser a cabeça de uma guventus Se 3-5-2, se 3-5-2 Empecemos muito no riso, mas Mas, o xe, é o xe, é o xe O xe, o xe, o xe O xe, o xe, o xe, o xe, o xe E, ele é o xe, o xe, o xe, o xe Se mais, se, a mais, o xe, o xe porque o Kitschew férias pôs grande ânodo então não pôs tixiais para o externo, ou seja, em pequeno para o externo para o externo para o 3-5-2 para o 3-0 porque ele é tão dinâmico se transformar o marcarismo ele é bem ele é contos ele é contos para o 72-73 para o 3-0 stopper para o 2-0, para o 4-0 para o 4-0, para o back half e tal, não é o Kutris se torna o Kutris se torna o Kutris se torna o Kutris era uma vez mais uma vez que o ParTizan o ParTizan, o ParTizan o ParTizan, o ParTizan o ParTizan, o ParTizan, o ParTizan é pervolucou mas foi uma vez que o Kutris foi uma vez que o Kutris então, o 9-55, o Kutris 54-40 e... vou, cá que é uma vez que você está talvez? 3 Agosto antes de 28 anos eu pediciei em um fois eu, um colaborador em um trabalho em um Paris 1889 Olimpiaque aeroporto Olimpiaque aeroporto Olimpiaque aeroporto Aero porquê em Aero porquê em 10 anos Numpe aquele謝謝 Minus Masso en el son Olimpiaque aeroporto Olimpiaaque aeroporto Olimpiaque aeroporto Olimpia aeroporto Olimpia aeroporto Olimpia aeroporto Ito aeroporto Tealo aeroportou Olimpia aeroporto o tema, não me lembro de que o canal era, agora me lembro eu lembro a ideia de que a gente chegou a primeira vez para nós no 89 de Noémbrio no Megachannel não existia, não existia não existia, não existia não fazia isso eu vou agora eu vou agora no Google eu vou fazer isso no 89, existia a ideia não fazia isso, então não existia uma situação, aqui na Thessaloniki o aeroplano o aeroplano era short 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 3.30 a Mágia e Mélissa Wikipedia Samos eu vou eu vou dizer que não existia uma ideia 25 anos com essa entrevista então eu vou agora no dia tem que e 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 g O que o governo Dão as mais grandes a viz Né Sãm governo Vrahar Vim a época No 1990 O N.D. 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 Você viu o que fez o que fez o que fez. Ele fez o que fez. Ele fez o que fez. Como ele fez. O que fez o... O Stefanoffuos? Não tinha raiva. Não, apenas... Se você quiser... Vá um pouco a música. Não tinha raiva. Não era um homem. kein relation não teve não teve não teve não teve não erizades não erizades nes Estou no churrião não o pediu. Estou no churrião. Em Bahia, em Bahia, em Bahia? Em Bahia, em Bahia. Não tinha grande dignidade, não se arrumou, não se arrumou. Não... Era um... 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 E aí o que vai fazer? Outro senhor Sio. A outro senhor Sio. Eu vou ouvir o senhor... Estou na semana. Ele estava na semana o presidente para o senhor S. que não vai muito bem o senhor. Ele estava patrindo. Ele tivesse, mas... Vai ter uma vez que ele escreveu os senhores, para fazer a semana. Nós estamos em terceiro. E o que ele não se acolheu, o que ele não se acolheu, não se acolheu. O que é o Alêfantoso? E aí 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 ım eu a vou galopou é se em a é ele tu sextか é is não é que eu não acreditava nunca, mas eu não acreditava que eu não acreditava. A mudança do Lázaro com o F.O.R. não disse nada a mim, com o Livárdia. Bom dia! 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 Estou indo agora. Estou indo para o Minos do Tânio. Estou indo para o Minos do Tânio. Estou indo para o Minos do Europa. Estou indo para o Minos do Europa. lassen que está Haig? Estou talvez pormail. Estou não doutez? Estou indo para o Minos do Qual-Est Easter! quase que está o laws Limos do Europa. Estou indo para o Clíisco. Estouねぇ no Tradulas para ir um player. Estou mais compune por mentores! Estou antes do Sul, fade e como é? Estou então você nãoizou o uma Melos do Europa mais com apenas. É uma Billy! - É uma organização ou sexta- supplied. EstouJI que tem ... e-presidente e-presidente Bilharem não é muito forte. Ele é ridículo de 2015 porque foi 나 A objetiva em TJx10 Não foi feito isto, era o melhor de você. É o que se inventou. Tanto na civilização. Não é mais. Então foi para o playoff por a equipe do Asterra Tribal. Para o equipe do Equipe do Equipe do Equipe. Não foi pra ser. Foi para o playoff que foi na equipe do Equipe do Equipe do Equipe. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. E aí que você está com a Aleia. Você está com a possibilidade que você está com isso. Você está muito grande. Vamos para a próxima gravação. Boa noite, senhor Kosta. Boa noite, senhor Kosta. Boa noite, senhor Kosta. Boa noite, senhor Kosta. Boa noite. Bom. Bem. Equ início do 1987 do Augusto. turno. Oиссado. Faz o conheço o convidado, mas não nunca foi. Sabia que oerenmente em αocateiro em patrocinou a alcista continuou, em?", Diz, vai ter 2 ou 3, o FIFA, e o Vazílio Gagá, tem que ir para o Vazílio-Vazílio e o Vazílio-Vazílio e o Vazílio-Vazílio e o Vazílio-Vazílio e o Vazílio-Vazílio. O Vazílio-Vazílio é o cobrador do Sotodoro. O ReimoJiv Cheers vazílio-Vazílio som da O radice Roberts IV. O Eskimo-Vazílio e o Zélo-Vazílio era astuelle, era un avondado pequeno maggiore, en previève-Vazílio e da una rezcla Zélo da-N Carlsh protections. A última vez que o senhor, que o senhor, o Mecistão, do o Olimpo do Poço do Crião da Coreia da Alemanha, do que o Palta Ola, o O Chossada e muito mais. Nós falamos sobre o Rússio. É assim. É um homem que é como um balaner, como ele faz um pirrima e faz um monte de rima. É assim que ele é o senhor. . . . ... ... ... ... ... O que você conhece o Pauco? com a Ungra. Você conhece muito bem essa a Ungra. Você conhece muito o Pauco como você conhece? Você conhece muito a Ungra. A Ungra. que você conhece muito o Pauco O Pauco. O Pauco. O Limpic. 对, não sei ahora . Meios ou Pauco O Limpic O Pauco o Paniônios, o Paz Giânnena, o Atrómytos, o I.A. e o Panathinaikos. Não tem, por exemplo, o estuanteio procopou. Hora com hora, 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 horas, horas e horas e horas, a gente vai ficar bem trabalhando. E eu não me lembro muito bom, você, que é difícil de ir para o Brasil, porque? Porque as a sociedade do Rostov, eles têm algo que precisava com a C. Como a mulher, como o pai, como seu pai, como você, como você. Nós somos muito bem, temos um pouco, temos um tipo, o trífano, o trífano que é na América, não o Marinas, mas o C. daquanto daquanto, ele ganha tudo, eleganha tudo. Eleganha toda a Europa, eleganha toda a Europa, eleganha, Itália, Itália, Eugênio, E assim, E aí, E aí, E aí 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 A Os exibis, prazer em dar-se... Nós faremos sobre o outro. Conde nos vermos, em Vат枝. Vamos para o outro. Cadeira. Tudo bem. Cadeira, cara, você? Valeu. Quatro coisas antes do passado. Três trago. Ativem o ZUCA com o o Henrique, de rosto, Era um bom dia. Quando veio o Zuka, o apo foi que é o que o que foi? Porque fez o Blasiewicz. Quê que fez o que fez o Zuka? Era o Blasiewicz. E a abrir a carreira. A carreira na carreira. A carreira na carreira. E não, ele diz o Zuka, o Zuka foi que estava sendo mais bonitinho. 3 mil ações filhos não esta aqui, mas não fazia o Paulo. Se fiz o Spalliarra, mas por um milho? Olha o 4 mil. E o Zuka está mais jovem. Sim, mas depois ele me mandou o perigo, ele foi um dia que ele foi um dia. Ele foi um dia e ele foi um dia que ele foi um dia de효 o seu dia. Ele foi um dia que ele tinha um dia de golfeiro, um dia que ele foi um dia de golfeiro. o supervised o Santos e Copanelides Center Back da época 19 o Santos tudo Peter Scufar o Edutasti Almanides Ilhan Romός Romoso Arrrestad Cervantes Doxakis есп dispersos Opa... Cântia estimae... Se pio da 2 gípeda esta? Sete Néápolis ou no Corrigaló? O, no Corrigaló? O que é um gípedal? Né. É um gípedal. Pidá o Doxáquiz na te piaça. Simpulhuete com o Sába. Pépsis cátô. A pára é... Pai out. Dabia, é na 10 metros. O que é este? É um gípedal ou é um gípedal? Onyce ao sewer. Sóloогодos. De é, sou eu, zara mesmo. Opéde, começou às 22 eu, é a me anteriormente a Sába sem aiss de o doxáquiz. Você era um gípedal e amcorv cabo doxáquiz, eu não mehel coso... em fale de lá Scheki. A balancedBála estará tudo com frecuze, hí de Blabla estará tudo com�? Será de ponto foundo? Cata- phaca pra cá. Um noite mais kara aca de mat..! u tam.. ..itãn o Haliverlakis de Parque da kriegen 2 episodes de seus campos! O Níquos, o Gidakos O Gidakos, o qual, para saber É o Panuços Karpetóbulos Do Spor FM 1290 Está tênis E o Panuços O reporter Que está a equipe do match O reporter Ele diz O reporter é O Gidakos, o Gidakos, que é? É o Gidakos O Gidakos, que está parállela Me a equipe do equipos de um Que está vivo? É o Gidakos Quem é aquele dito o Gidakos? É... Não me lembro O Paniónios, o Gidakos O Strakósia Paniónios O Paniónios, o Paniónios O Strakósia e pãesan ProVerdocos y Panionios E diz o Gidadjak Coda a Lvaneta se é 一个 E diz o Gidadjak E fala de leitura E vai o Gidadjak E dá um petit E faz um redone E faz E faz E faz E faz E elbow E o Gidadjak O Magga J og Aviz Eleverei Strategy E面 Amas Um E University Se lamenta E derm name Eple E faz E faz E faz E faz E faz Os caras que todo o caro passou um cáاتfilo, ele nos deu muito o car que ele fez, ele se pilotou o aborador,現ou ele com o cabalho, o Almanos, atribiu um caro um cão de mauro. Para o Kipolho, quando a gente tem que não sabe? O bom que o seu pai está foi por exemplo nas ruas que ele se levou. Sim, eu sou muito bom. Fomos para o melhor que seu pai é. Acredito, é muito bom. E aí O Nick e o Tom Nick Tom, Katsikis, Melis, Jackis Tio raias ombanda Tio raias epochias Eλλeno-Americani E o Aris écarna dos Vigoslavus E o Aris é Misunov Pecharski Tio raios ánthropo Subotich Calei maira Calei maira, beidia Rê, fíle, me to Subotich Lê, gê, fíle, nê Calei maira, rap Calei maira, fíle Apo din ómorfile Epochia Paîrno τηλέfono Omonia ou Apoel Apoel Paoxis Paoxis Gia pedo Thessalonikiós, sýmere, fíle Álá, eu ta dúo chrónia, dú Xa na mêlí sa Apoel, píres, afto eu Ego, me prolapo yatros Pírae kaip Pírae E,我不a san Sim A A A A A C B B N B F A B B C B A Você é nossa homenagem. Mas eu ficava bem seguro. Mas eu amo. Vocês dizem que lá, no eu desistinho, e assim estávamos no streetsar, Eu sinto mais uma amiga e ele diz a minha mãe de효, porque vão começar ¯ти anem só a hässlan do Sample com ele. E eu leio tudo isso. Sim, senhor mesmo. E eugi os péssos daré para sua sangria. Não, não lhe disse. Pou a esperança a 카드, e tê a resposta. Eu me lembro do que é assim e não sei o cara a pessoa que é o cara do Garcia, Eu sou um filho do Caresia Eu sou um filho do Caresia Eu sou um filho do Caresia Como é a vida? Vamos lá É muito bom É muito bom E a verdade é Por causa das zestas É muito bom 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 O 70% do Caresia O meio do Caresia Câresia É 2.500 reais Câresia É um soldado Tem 30% É um soldado É um soldado Um soldado Um soldado para 1000 euros você que trabalha com isso? é uma vida de vida você que trabalha com isso? eu sou um grafio é um grafio é um grafio o mistério é de 20% não é de 70% ok você está em Sôga para o Cipro ok você está em Bátisa? ok ok é um grafio é um grafio é um grafio que é algo é um grafio para mim � eu eu e vou tem faz eu 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 nós nós eu eu que eu estou falando aqui, não sei. Eu estou falando que eu estou com a rapidez. Porque eu estou falando aqui, por que eu estou falando aqui. Porque daqui e por toda tempo me virem, todos me virem na hora. Me virem. Eu estiço para me virem. Eu estiço mais um tempo. Quando eu virem, eu me virem e eu não entendi. É que eu não entendi. Eles virem para cá 100 pessoas. Eles virem para cá. Você sabe como esses locais, conosco, eu estou com por muitos filhos. Eles falaram como eles memeram de se grande. Então, eu deixei oficiar um dos filhos E ele assim ele memeram, mas não sabia como eles, não sabia que ele memeram. Ele disse que era uma merda, tipo se é maravilhoso, E aí eu contei muito e ele memeram. E eu sabia que ele foi um escritório, mesmo tempo Ok, foi um escritório que vieram para outros filhos... o camorra, o camorra, quando pôs bora, o camorra, que precisamos dizer que a gente deve ter certo, pra com ele ir embora a gente vai se a alguém quiser para me ver, pode me ver, para me ver, para me ver, para ficar algo que eu me ver. Agora, eu te acho que o cara é o cara que eu estou falando é para mim, para mim é o cara que eu tenho o cara que eu tenho que pegar e eu sou o cara melhor Eu sou o primeiro homem que eu sou. Eu sou o primeiro homem que eu sou. Eu sou um colaborador. Eu sou um colaborador. Nós somos filhos agora. Eleveu na trânsa. Ele disse que o Rapopoulos tinha um talento. 18 anos. Ele levou o sangue dos homens. Ele levou coisas que... Ele levou coisas que... Ele levou coisas que... Eu sou um tipo de instrumento. E isso aqui... É porque o que eu me pude o outro... É muito bom. O que eu falo é uma coisa que eu falo é muito bom... É muito bom. Ele levou o que eu falo... Eu não sei. Então eu falo... Agora eu falo... 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 Eu amo muito, Cipro! Bye! Bye! Você está aqui em Sôca, para cima do Cipro! Com o que é o que é de Apoel! O próximo, sim! O que é? 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 Você é um acústico? Sim, eu sou um acústico! Você é e o acústico! Mas, você, eu acho muito! Você é muito, mas! Você é muito mais! O que é? 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 Você é? Você é um acústico! Você é um acústico! Eu? 20 anos anos, 85 anos, que me convivímos de família, com búsqueda o trabalho, depois que eu peguei um café no apódigo, para o site, när eu fui para o skype, e ele me falou que eu não sou eu, ele estava com fuga-fuga com o preso. 18, 19 anos, o lancho das pessoas que fizeram, o que fizeram, o que ficou na área, e isso era em casa, era em sua stade, o que é a pessoa cada, uma forma de um sombra, é o Congolézo, é o Congolézo, Ele tem um grande patrimônio de um tipo de patrimônio E eu estou muito ansioso Ele é muito mais Ele é muito mais de muitos de nós Ele tem um cara Ele é muito mais patrimônio Sim, de muitos que ele é muito mais patrimônio E de mim é mais patrimônio Eu não tenho um cara Eu estou com a empresa Eu estou com a empresa Ele me torna um cara Eu acho que é um cara Eu estou com a empresa Eu estou com a empresa Eu não estou com o país Eu estou com a empresa Nós vivemos na Maquidonia Por que beale? Não, se não vivemos Mas lembra a Maquidonia Você está com a empresa E tudo isso é o crime. Você quer dizer que você é o patriarca e que você é o cristianos? Mas é o crime. E o Cokinon disse que eu sou patriarca e eu não tenho tempo. Mas quando eles vieram as turquias aerogramas, ele disse que ele fez uma fome. O Cokinon diz que ele tem muito. O Etero Necâtero diz. 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 Não precisa ser pela etapa. Não precisa ser pela ação. Como não me fazer a pena. E como até o Etero Necâtero diz. O Etero Necâtero diz. Esa escôpianos e o turquimus. Não precisa ser por nada. Não tem mais em paz. Olha, eu tenho medo. Você tem as escutinhas. Está escutinha. Você tem as escutinha de escutinha de escutinha e turquinhos. Eu te chamo a raça de casa... Por que não me raça de casa? Se enojou? Então por que você disse? Eu disse que eu disse? E não, você disse que a sua casa ia e o Escoopiânico e o Túrо. Sem problema? Eu te acho que eles te comparem. Sim, eles te comparem. Tu te comparem com parámonos. E você que você fazia um cagado, você tipo de guerra? Não, você me disse que você só quer fazer uma casa que o Escoopiânico e o Escoopiânico. Você não se fazia? Malore, meu amor, eu acho que eu te compiei. E aí eu falo aqui euTheorque olhe 60 mil euros por quê? Eu falo que é isso que eu falo... Que eu falo em sua costa? Poxa, é isso que eu falo em sua costa? Sim você falo em sua costa? Se issoaved o quanto os b furnizos mais 50 mil euros por quê? Por isso que falo? Por isso que vocês falam da sua costa? e eu falo em sua costa um pouco E acontece pra falar assim? Sim, não se mexe, e aí eu falo o que você não precisa. Vamos ver o que? E você quer dizer que Dihumano está indo lá para oar. Eu faço ele, então eu faço ele. Ou então, eu quero dizer que esse mundo adicionou. Você quer dizer que é bom para o allemandante... Você quer me dar uma hora de ir embora, guten 1,5 ou 2 Agu 18 , com o maitre de semana. Telooso, telooso. Para o retro, você quer dizer. Metropolis 95,5 Balear para Messi Oh, o que é um gol! Balear e você está no jogo Par! 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 Você parece que você já ouviu Par! 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 Mas não parece que você não tem ouvido para o Super Duper Up do Delivera Deliveras.gr Acabaste agora o PANÉVICHRO IMPERTAQUÍTA TO PENTA AMORDIZE Uau! Aplique! Suma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Transcrição e Legendas por QTSS 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 Algumas vezes não é queimais aqui. E quando isso começa a começar... Você tem um trabalho para sua escola? Sim, sim. Uma coisa que você tem? 420. 420 pessoas? 3 pessoas, não sou eu. E o 1, sim, é só com isso. Então, por isso, vamos. É para o primeiro dia, então. Sim. E qual a dígare a dígare? Sim, eu fiz um alucinante que estava lá em um alucinante. Ele me disse um querido aqui... O que estava lá? O Zémeia se? O que estava pegando? E tinha um problema, toda vez, e não conseguia chegar. E agora, eles esperavam depois de Augusto. O povo é aquele? O povo tem, eu. Eu tenho algo para você. Eu vou ficar com isso. Eu fiz um outro, eu vou para você. Eu tenho um sinto. Eu me disse, que é uma história, Guilherme? Não, eu acho. Eu vou ficar aqui. Ah não... Por que ela me manda em um bê ? Não pode deixar nela em ser como se ela escutando. Um beijo nela ou so? Se o melhor melise... É tipo... Mas é uma pessoa que merece. Mas é a melhor essa coisa. É da boa a ê? Não é sim. Então... É assim que eu te mostrei. É um boalo pra ver! Sim pessoal! É tipo eu quero dizer o seguinte hoje. É que você vai fazer isso mesmo. Minha mensagem, eu acho que não me lembro que você fala, e se meu example era de um tempo de não me lembro. Eu me lembro, vocês sabem que eu quero viver em isso? Eu diz que eu sempre... Eu me lembro que mais quem não é? Quem? Eles me lembro, que eu acho que ele tinha um pequeno velho. E esse aqui é, por exemplo, que... eu preferi que ele estava, eu era mais forte. Que o Camorra... Deus não é... Mas diga quanto ficaria em não passou, eu disseram como � bossa. Então ele disse Segur Bábia. Que fal kol joel que obrigado os ужiviam as cagos que ficam hoje diz eu, sabe que um chodrón euokolwiek주 seu Clément de alguém padrão comcraç stande journal, você tem um acusado que procurava de golfeira. Por conta da viela que o parties preparado nesse espaço. E aí que não se esqueçam os gianos que eram mais altos, que cada 4 anos se pesquisavam em PASOK, em N.D. e que eles se fecham quando eles estavam falando sobre o Andréas ou o Mitzotakis e, geralmente, existe uma possibilidade para as crianças, para trabalharmos como uma metatória do problema. O que eu tenho que dizer é que é muito lógico e que é muito bom para as crianças. É muito lógico isso que eles fizeram, porque quando você é novo, sempre se torna a moda. É claro que não se torna a moda. Não quer dizer assim. Não quer dizer assim. Não quer dizer assim. Não quer dizer assim. Nós quer dizer assim por ter essa gravata. Não quer dizer assim. Deixe assim. Mas para assim, enfim, todas as fiatras, que eu adiciono para os os anos, que eu acho que estão com os neumos. E chamamos de Starbucks e o mais um grande a auto criticismo. E não Casacos devem ver dentro da 15 anos, do 17 anos! O Casacos dizem que os produtores são os funcionários que falaram sem um comunista que saia o patriarcismo, o Casaco dizemos! Paca! 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 Sim, agora lá na minha casa estava uma questão de que ele estava mas me piaceva o Casacos, estava uma coisa muito bem mas me afegiu. Mas me afegiu, não sei o cliente quem tem que ele me dizer, porque o Casacos é um homem Mas o que ele tinha sustes o posicionamentos. Ele fez isso. E não tem que ser a lei. Olha o Kassakos, e logo a idade, se desculpe. É 85. É 85. É 85? 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 À praises, os pá metal ou me Rhodes? É 82 É 82? É 82 los Angeles, é 85. É 85? É mur de poner... É... era também um jogo de tric, ele disse para não ficar um joguinho e ali é que precisava fazer isso mesmo tempo... e ele foi enorme que você me engana fazer isso e você acabou com um suficiado na 4x3x3 na parte de uma boa memória a 3 fuitas não era tão bem mobilidade não era tão assim tão era em estar longe não tinha diferença mas de terrasse mas os jogadores foram muito mais as consequências é isso eu não sei Eita que está bem, está quase que está bom! O que é que eu adorizo muito bem que você está com 3 cofetes sem ter construção sem ter criatório então a lógica você diz que os baixos estão acrescentados e ficaram no fundo e toguem mais um pouco como um pouco de bola É o primeiro passo que eu estou com o tempo de ter criatório com os baixos com os baixos para ser mais um pouco para ser um pouco de vida porque, é o primeiro passo que eu estou com o tempo mas ele tem um pouco de cair na sua pôdia e e eu acho que ele aflacou mesmo a gente que quisermos parar para a cair em 0 a gente que quisermos a gente que quisermos o ponto do pau é que o mais é o mais forte é que é a graça o do que ele dá um pouco para ficar com o jogo para o jogo para o jogo para o jogo Assim que está aqui. Tu fragilce, nós vamos 내 perfectão que não temos nosso Detroit mas para outras, nós não temos as pessoas Se vamos fazer para a Market Council Almvity e está em direção E é muito mais fácil para a equipe do âmbito no âmbito do âmbito. Eu acho que acreditava. Sim, mas... Sim, sim, o outro é um âmbito do âmbito do âmbito. Eu não estou a sugestão, mas eu acho que o objetivo do Pauks é para o objetivo mais uma equipe Sim, é verdadeiro. Sim, é verdadeiro. Sim, é o objetivo. Sim, eu sou o objetivo. Pai você, não é? Para mais? É no chão do bapá. O que é? Você está em casa, no pé. Sim, sim. Com a ver, é uma coisa que acabou de ouvir, eu já fiz uma história de um jogo que tem uma história que ela tinha de ouvir. E essa é a moda? Exa fim o Teessaloniki hoje, agora você não vai embora? Eu logo à noite, eu disse que estava em casa que ia para ver em casa, e eu disse que estava em casa, eu estava indo para o norte. Sim, sim. Então, eu estava em casa de Rôdo, não estava bem, não me cumpriu, e eu quero falar com o pessoal se conheceu, cara Guiúrgo se conheceu se conheceu, se conheceu e eu conheci muito, muito a turismo é o único nissão que eles me disseram quando acreditam as casas e as casas, 3 meses não trabalham, não precisa fazer nada não fazem nada, não tem nada não tem nada, não tem nada e eles precisam se começar que vocês ficam muito mais Como dizem? Eles me conheciam aqui. É um acontecimento. Eles me disseram também sobre a Marmita. Eles estão escutando-se em internet. Fiquei, a Marmita, a Marmita, a Marmita, não conseguiu? Não conseguiu? Não conseguiu. O internet, o internet, o internet, não conseguiu? O internet, não conseguiu? Não conseguiu? No, não conseguiu. Para mim, para mim, não conseguiu. Isso, não conseguiu? E sim do que eles falam. Eles falam que eles falam agora. Eles falam exatamente com os Ciprus. Eles falam assim. É um dos Ciprus. É um dos Ciprus. É um dos Ciprus. Sim, é um dos Ciprus. Sim, é um dos Ciprus. Sim, e sim, e também dizem que não falamos em ciprião, mas em ciprião A Ciprião é um rodoítica Sim, sim, bom, Giorgio Não deixe de fazer o bolto Me pôs no telefone 2 meses antes Algumas não tê afetamos Vre rap, você é um acústico típico Estou aqui, eu queria dar o Pascal Mascula, mas você me preocupa para o Mickey Que você estava fazendo o que eu estou fazendo Porque... Nê, filha, que Mickey era o que você estava fazendo 50 anos, um homem Rapto, eu estou fazendo o futebol E o Pauco enviou um gol-off-site com o Olimpíaco no 2001 com o Borbocchi, com a Caloní, com o Panafinaic e o Panafinaic e o Panafinaic e o Ayrosteirolis Trachanás, díplas, os escolheiros dos eletronizados com a frase, embelece o pulelnum do ano. Ftússu! 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 Se não tem mais um fogão. Não existe um paciente, não existe um homem de equitativo. Existe meu trabalho, trabalho e eu, undo produção e isso que vale para... Não há pouco tempo. Isso é o que há gente de pagar o ato. Isso é a lei se livre do Estado. Eu tenho um antigo o Estado. Paulo, não é? Se é um antigo complexo milho half a chance. Estou bem eду a bola. E estou fazendo um antigo milho. Não deve ser um antigo. Sim, vamos lá! Vamos lá! É, Kosta! Meus, eu vou te perguntar sobre o Neymar, se você vai no Maris? Meus, meus! E eu sou a favor. Por que eu vou no Maris? Primeiro violão! Eu vou te perguntar, você vai no Maris! Você vai no Maris, você vai no Maris, E o que você gosta de Suárez? E o Paris é o Paris, é? Sim, não é o próprio, mas o Paris, o Paris, o Paris, não é o Bargueloni, tem outra coisa, tem outra coisa, tem outra coisa, mas não é o mesmo com a Barcelona, é a própria coisa, não é? Mas, ele faz muito, ele faz muito, o Paris é o Margueloni, ele faz um número 1, e o Paris é o Paris, e a fadedora... então tá tudo bom, My wife, cara, pongo meu dinheiro aqui pela frente em יותר. E eu atizou e v bege. 25 anos, A polvo é o mais, mas o que não está? Mas o mais não entregou o mais foi, mas ele lhe ainda e se sair. É claro que está lá. Você está fazendo o menos o mais, o Neymar? O Baçelona não é mais. Ele não faz um muito bom. Menos mais todos os países! Nos anos atrás, eles disseram lá e o que está bom. Em 15 anos, ele estava muito feliz na segunda. Entre os anos atrás, ele começou a 3 a 홈 de Real. Ele quer ter várias várias operações, mas ele faz com o mais... A M.E.R.E. fez trabalho com a trabalho do Dan Alves, porque tem muitos brasileiros, tem o Diago Silva e o M.A.R.I.E. E talvez tudo fazia algo, mas não sei se que aconteceu, porque você escutou que ele estava com o Messi, entendeu? A M.E.R.E.A.D.O.H.E.A.V.E.A.R.E.E. A M.E.R.E.A.T.E.A.R.E.E. A M.E.R.E.A.R.E.A.R.E.E. A M.E.R.E.A.R.E.A.R.E. A M.E.R.E.A.R.E.A.R.E. A M.E.R.E.A.D.O.H.E.A.R.E.A.R.E.A.B.E.A.R.E.A.O.E.E. Hoje em dia... O Brasil é muito bom. O Brasil não é mais o Brasil. O Brasil não é mais o Brasil. Mas o Brasil não é muito bom. Mas o Brasil não é muito bom. O Brasil não é muito bom. É muito bom. É o inglês. É o mais interessante. É muito bom. É muito bom. Agora... Féu é a oportunidade de seitar. É a cidade. O Chelsea não acredita que vai fazer a 2ª semana. Fétois eu vejo que o United, com a 2ª semana, com a 2ª semana do Mourinho, sempre pegou a 1ª semana, se esqueceram, sempre com a 2ª semana, e com a Chelsea na 2ª semana, e agora vai com a United na 2ª semana. O Arsenal, a 2ª semana. O Arsenal? O Arsenal? O Lacazette. O Lacazette. E aí, não acredito que é agora o nível da 1ª semana. O Liga que não vai com! O Liga, quando o Liga está o 3ª, e vai com o Europa League. O que eu vejo que o Arsenal? É muito grande a Liverpool. É muito mole, mas demais. O Liga é o Liga, o Liga é o Marcos, e o Liga é o Liga, e o Liga é o Liga, não tem nenhum apoio que o Klopp. É um tempo, O 3ª, o Liga é o Bacquim, Ele foi aceitado por um gol prazer? Ele só nos muito ress présentado. Ele só fez isso. Ele já fez isso. Ele estava prontando muito tempo para fazer isso. Ele excessando um jogador, ele estava piando. Ele era muito rápido, ele estava para fazer isso. Sim, mas agora o Veguers não esqueceu de mudar o tempo. Ele estava sham na Milão. Ele estava com desafiados a 70 minutos. Ele fez um jogador com a TSN era o Tchan. Ele estava fazendo a gente que ele estava muito bem com ativados no Angol話. Ele fez grande carreira nas últimas 10 anos Arsenal com 3-5-2 Ele foi para o que ele aprendeu E tá, você está em virar 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 Então, o match é a avião é o over 3,5 É o over 3,5 Não Eu acredito que o Pau O Pau O Pau Mais bom para a relatividade Lucio Quase um comentário Não fala, não fala, não fala Não fala, não fala Eu já tinha consultado o Meleçanini E também está aprendizado aomcados Ele é bom para a palestra E não гima as pessoas, eu falo E eu falo com um ecódico E os Athianos, eu falo Eu falo que o Maricão não fala Não consegue falar O Maricão não fala Muzo não fala Chegou para a palestra Não fala nem ela Se trata do Maricão E teus�uma E o Maricão A gentileza de a cara pra virar mat�ția de cogente estes coligou do seu chão LEONÃO Os combates se envolvem vaca e eu escutar muitos nos seguidores da vida são uma equipe da vida eles estão em limão mas não podemos rôster E a gente quer que o título favorita. Ata é uma situação de cataço. O Aris, o Aris, o Aris, tem muito mais melhor o Rosteiro, se relaciona com a categoria em relação com o Pérsseco. E fez um bom para-searmoso em relação com a categoria. E todos os jogadores e todos os jogadores. Pensei que o Aris, se não me... Pensei que o Aris, que é um ano de cunho, que é um ano de cunho, que é um ano de cunho. Não se acreditam. Eu acho que os dois vêm. Não se acreditam. E tem um ano de cunho e um ano de cunho e um ano de cunho. E um ano de cunho e um ano de cunho. eu acho que é uma bola de quase a equipe eu acho que é uma pessoa que não tem o que eu acho é uma pessoa que não tem o ele o que tem no qual é o Kalajidis isso é o que eu não sei mas não é o que eu fiz é o que eu sei que muitas vezes para um período é um tipo de equipe de câmara para o tempo de crença é uma obra que não tem essa coisa que é e é um tipo de difícil se você tem um tipo de tempo é um tipo de jogo De não me dizer a mamãe... Deu que... Deu que as Aigípcio do Orogoteli, que a família vai chegar? E o que ele tem um vredjo de baixo! Ele tem um vredjo de baixo. Ele tem um vredjo de baixo. Deu não tem um vredjo de baixo. Eu não tenho um vredjo de baixo. Para o vredjo de baixo, não tem um vredjo de baixo, tem um vredjo de baixo. E eles são afimados. Porque eles são amalumados. Não está em meia, não está em meia, não está em meia. Quem é o Vredzo com o irmão? Não, eles não estão ficando bem, claro. Não é isso aí. Não estão ficando bem. Eu falo, rapto, Calamaria, Aris. Aris é a primeira vez que faz a gente com essa graça. Mas não está em se escolar. Não tem nada. Mas não tem nada. Não tem nada. Mas não tem nada. E se eu não ver, não é. Sim, 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 sim. Foi o professor Panoz, não sei se o proponente. É um bom grande команdo. Correta para quem fez o proponente? Oミ afluído era o poder eIncredio era. O terano era uma者 que mantém com me danos, sabemos. É um modelo muito bom para se continuar. Falece, 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 Falece. Falece, Falece. Falece, Falece. Falece, Falece, Falece. Vai ficar a braga. Vai ficar ohak Lárisas. Falece, Falece. Vai ficar um Ravi. Por que vai ficar a braga? O EBITDA ETHNICIA? O Emmiaki estáverem. O EBITDA ETHNICIA. O KISAMIKO. O KISAMIKOZ. E a essas procurar! Quando a IRAKLEIS passou para ele? Você tem que terá perdido o IRAKLEIS. IRAKLEIS não está a perdido. O EBITDA ETHNICIA. Uma pessoa do mais. Esse é além de todos. Aputado o不錯. Obrigado.